Música Fala pessoal, beleza? Oi amatinhas lindas Começando mais um episódio de Lego Batman 3 Eu sou o Rao Lanterna verde E vamos lá, vamos ver qual que é a missão de hoje Tá bom Conan, você já fez esta piada Eu vou bater em você Não, você não vai bater em ninguém Vai bater nele Torre de observação A gente já entrou nisso aqui, no tron de novo Olha aqui A gente tem que bater nele Mas, claro Ai Jesus Ups, fui para tarde Ah, isso aqui empurra Ah, Jesus Jesus, apaga a luz Ai, agora tem que pular ali? É, tem que ir dando a volta aqui Nossa, que difícil Eu até esperaria você Mas não dá Porque o negócio destrói-nos Nossa Nossa, velho, 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 velho Vem aqui, dá pra ver, né? Não dá Por causa dessa linda câmera aqui Ai, foi Ai, meu Deus Ultra Mega Hard Mas eu acho que eu tô chegando lá, amor Nem, nem, nem esquente muito o seu cucurucu Dá pra ver Eu tava indo Ih, mas tem outra Tá Vem aqui Eu caí feio, caí rude Foi você que caiu, não foi eu? Não, foi você Ai, cuidado que os vermelhos caem Ai, meu Pátio Ai, meu Pátio Peraí que essa câmera fica rodando Jesus, 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 Jesus Ai, eu fui de novo Jesus Ai, eu fui de novo Ai, que carambola Eu vou cortar caminho Até parece que eu vou dar toda a volta Lá, lá pelo outro caminho Pelo outro lado Lá, lá 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 pelo outro lado Lá, tá ligado E agora, quando é que é? Ah, nova Nossa Que que é que é? Ai, agora eu caí feio, cai ruim Que que é isso daí? São uns bichos, a gente Acho que não pode encostar neles, né? Porque Acho que é provável que não Eu tô indo sem você Não, tudo bem Eu tô logo no seu encalço Pode ir pra que lado aqui É pra esse lado aqui? Pra esse lado aqui? É pra esse lado aqui, hein? É pra esse lado aí Porque aqui Ai, os bichos estão vindo Não, não, não Não, o bicho solta um laser, velho Ai, monstros com lasers Monstros com lasers Acho que é pra cá Não, não é pra cá não Ah, ficou vermelho Quero nem saber Ah, pode ficar vermelho? Eu posso ir na vermelha? Ah, não sei Não pode ser Que eu fui batendo no mundo E destruí tudo Todo mundo foi uma pessoa Que foi o Breniak É É Que nem pessoa é Não, ele é deixe Androide Ali é neste Certo Gotham Que também tá Minitualizado Tá tudo Minitualizado O Flash tá muito louco, velho O Flash tá muito louco, velho Onde estão todas as pobres pessoas? Elas provavelmente estão escondidas Com medo que pisemos nelas Eu amo vocês, pessoal Olhem, é o Breniak É uma cadeira gigante Não consigo Puxar deles Tomara que seja o Grin Tomara que seja o Grin Tomara que seja o Grin Ah, não O que? O que? O que? O que? É? É? Não, não Porque eu queria jogar com ele Mas eu Vamos ser um dos dois Ah, apesar que Os dois dá pra virar grandão também É que eu gosto de ser Eu gosto de ser grandão Quem é o seu? O Coisa Bonzinho Ou o Cyborg Medroso Você é o Cyborg Ah, esse pessoal tá todo muito zoado Ah, tá Então me ajude a parar o Brainiac É, por favor Tem coisa pro Pro Cyborg Ah, ele piquei piquei Ah, o Cyborg Me deu no rosto Aliás, eu não sei Eu tenho o traje de Esse traje aqui Que mexe nas coisas azul Porque tá falando pra você Que vai ser magnético Magnético Isso aqui? Isso, da ferradura Da ferradura Acho que é o Mima Mas tudo bem É uma ferradura É uma ferradura Ah, ele piquei Destruindo Vai fazendo aí Que eu meio que te protejo Porque eu tô um pouco pequeno Tá ligado? Ele faz ali no último Que falta Tipo, ele tá muito zoado Esses nossos Apegos aqui Esses vilões bons E os nossos Heróis Pedroso Ganancioso Ai, gente E aqui, ó Os camis Não faz nada? Ah, então Bom, eu tenho coisa de explodir Eu tenho traje de explosão? Não tô fazendo nada Tragística Escudo Camuflagem Espacial Tecnológico Tecnológico Ah, eu nem vi Nossa, velho Juro que eu não vi Eu vi lá Foi eu que quebrei Essas coisas aí Pesta saltitantes Pesta saltitantes Muito bom, meu amor Muito bom Ai, meu Deus do céu O cara me mandou lá Pra Narnia Foi você que mandou Narnia Acontece Nas melhores famílias Mas eu quebrei Que eles pagaram Faz alguma coisa? Quantos destroços Não gostaria de ter isso Na minha cidade Deveríamos limpar Poderíamos fazer alguma coisa Pra lutar contra o Brainyac? Não, não sei Não me deem ouvidos Me ajuda a quebrar Todas as coisas aí Pra eu pegar Peraí Só eu Boa Velho Chega que você escapanga Brainyac Já cansei de você Me deixando pequenininho Qual que pega? Como que eu não sei Esse negócio aqui? Com o sonar Ah, porque ele virou Isso aqui não É que eu apertei bem Não sei, meu amor Mas é que o sonar Qual que é o sonar aqui mesmo? Sonar É esse aqui Aperta a X ali Ai, peraí aqui Alguém me desmontou Você já tá montado Ah, tá aqui Já deu certo E agora? Sobe aqui Ah Eu fiz aqueles bagulhos No bagulho azul Acho que não dá muita coisa não Tá, mas e aí Eu subi aqui para Não vou montar Isso aqui não? Quebra Ah, explodiu Weblis Weblis Inútil Quantos eu já peguei? Zero Zero Eu já tinha pego peça Que estranho, velho Você tem traje de demolição Para quebrar as coisas? Tem Então explode ali para nós Onde? Explode Explode esse caminhão primeiro E depois explode do lado dela Ah, cara Olha o mais novo Desmontou aqui Vai explodir as coisas Você conseguiu pôr a bomba? Não, não Eu mais novo E aí que encheu o saco Pois? Mas não explodiu Peças douradas É isso daqui Faz alguma coisa? Aí, viu? Ai Não, não 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 Explode aqui, ó Vem aqui Explode esse negócio aqui, ó Para que eu tô piriririnho Ai, cara Deus Ai, agora tem que virar um grandão Para quebrar Ai, que inseguro Esse rapaz está hoje Qual que é o que vira o grandão aqui? Ai, vem aqui perto de mim, meu amor Ai, que isso aqui de longe Vai ficar mais fácil Tem um traje aqui, ó Nem tinha visto isso aqui Nossa Que legal E aí? Ah, ela vem Ai, marginais Marginais O que é isso daqui? Ui, pulei Ai, insuportável jogar com outra pessoa Jogando como Flash Não reclama de mim Não, não Por você, Flash É que É que Montei Você já vai Para que montar Muito legal Montar com o Flash Ele é tão rápido Então Nossa Dá até zonzura, né, gente Aqui, aqui é você E aqui, ó E aqui tem um traje, ó Explodiram Mas ninguém tem sonoro aqui Você tem? Peguei O que que era? Não sei Nem sei Acho que era uma moeda só Sei lá, boiei É, o que que tinha ali Para fazer? É, eu não sei B? É, aperta B Ah, atrás de esfera Vira o hamsterzinho, né Ah, é verdade Vamos ver o que que eu faço Mas O que que eu faço Com isso aqui Uma pergunta Que que é isso aí Vai ver se não tem alguma coisa Para você fazer Ah, não, não Aqui, ó Começou a abrir ali, ó Onde? Aqui, a porta Aqui, ó A porta, a porta Abriu, abriu Abriu Coisas aí Não Eu que estou já vendo Por enquanto Ah, tem um monte de coisa Para que... Ali, ó Dois botões ali, ó Pelo amor de Deus Desvira isso, cara Putz, traje irritante Ah, meu Deus Onde vai entrar ali Naquele botão? Vamos quebrar tudo Nossa, eu estou zonzo Porque Nossa, tomei um tiro Bem no meu nuca Tá ligado? Mas é muito marginal Tá difícil É muito marginal A gente não passa ali A gente não passa mesmo Mas ele está mandando Eu continuar ali na bola Ali, monta coisa ali Tem coisa para montar Caralho, verdade Montar? Montei Mas tem um marginal Atirando nem eu Aqui E aí? Ah, ele é muito rápido Não consegui nem acertar o marginal Aqui Marginais Mas tem mais coisa Aqui para quebrar Vamos quebrar Ver se tem mais coisa Tem muito mais coisa Para fazer na casa inteira Ah, eu vou... Não O legal é que Eles não podem me atingir Enquanto eu estou assim Ah, isso é muito bom Vim seguir Está me irritando Porque o flash Fica desmontando Toda hora Porque é muito difícil Vidar com ele Espera aí O que é esse bagulho Que é? Agora eu posso testar Porque não tem mais Não aqui Mas tem mais Não aqui Sim Agora eu vou Ah, senhor Da glória Sai daqui Marginais Isso é um save Não é? Ah, não Precisa do homem Não sei o que Deixa eu puxar Isso daqui Aliás Eu já puxei um monte Pela fase Não sei Para que serve Tá ligado Tem mais um aqui Tem coisas douradas Lá em cima Como é que a gente Faz eu subir ali Olha Olha o que eu fiz O que você fez? Eu subi de um jeito Muito legal ali Como? Eu não sei Acho que só o flash faz Porque ele é rápido Há uma possibilidade E essas coisas Que eu estou girando Como peringa Ali é um bate-sinal Eu tenho que fazer Alguma coisa com ele Para onde você subiu? Por aí Ah Eu não subo Eu sou tosco Eu sou paia Vai ali flash Faz o que você tem que fazer Meu filho O que você tem que fazer? Não sei Não sei Não tem problema Aí é com você Não tem nada para montar Não tem nada para fazer Esse negócio aí está brilhando Brilhando dourado Ah, mas só que ele não tem Traje, né? Para eu ter Sei lá Ver alguma coisa dourada Não tem alguma coisa Para você derrubar aqui Para eu subir? Pode ser Por que ali? Tem caminho ali Vamos ver Vou quebrar a roda gigante Quebra aí Ah, tem coisa para montar ali Para de girar, filho de Deus E monta Obrigada Uma esteira Ah, a esteira dele Dele Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Nossa, fica tudo em câmera lenta Agora O que aconteceu agora? Ai, quebrei mesmo A casa desmontei A vida é uma eterna roda gigante Por que será que eu gosto tanto delas? Eu queria uma roda gigante Mas vou construir uma coisa melhor O que? O que eu faço com essa roda gigante? Olha aí O que eu faço aqui? Vai lá, fazer o que? Fazer isso aí Para ficar melhor a câmera E aí? Agora que eu vou montar aqui Ah, sorry Aí, ouviu? Por isso que falou Eu vou montar uma coisa melhor Porque era o flash Sim É, coisinha do flash Para montar Faz aí Deixa eu ficar aqui Para ajudar a câmera Vai Segura X Seleciona essas coisas Você já fez isso umas 10 vezes Calma, filho de Deus Vai, vai Vamos mostrar A nossa adorada Vão tem a russa Ou o Brainiac? Quer dizer, a minha vã tem a russa A minha, minha, minha É muito melhor A sua mesmo Flash E vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa 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 E ela também. Ela também? Ah, é. Nossa, velho. Puta pãza, um gigante. Ela tem um traje ali de alguém. Vamos lá. Vamos cavar as coisas primeiro. Vamos quebrar tudo primeiro, aliás. Quem tem algum traje? Só o Robin. Os outros não tem traje nenhum. Ah, o grandezinho. Ah, o grandezinho. Que bonitinho. Ah, o grandezinho. O bilu bilu. O que que foi? Opa, a grande quebrou aqui. Esse aqui é pro nosso amigo. O grande quebrou aqui. E aí? B, 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 B. Você ainda tem que encontrar as raízes. Não, mas apareceu um B aqui. Aqui, ó. Vem você aqui, Chita. Ah, tá. Vem, ó. Escavoca. Tô escavocando. Escavocou. O que que você achou? Uma coisa dourada. Desculpa. Você, Robin. Vai ali, Robin. Eu acho que é você que tem que fazer alguma coisa. Com algum traje. Porque você, como você, é um lixo, né? Uau, falecendo. Qual que é o traje que tenha laser? Eu não sei se o Robin tem algum traje with lasers. Aliás, aliás, ele acha que terá um traje with lasers. Mas tem um traje pra pegar lá em cima, lá, ó. Quer ver, ó. Vem comigo, ó. Aqui, ó. Puxa ali, Robin. Tem uma coisinha pra você puxar ali, ó. Vai. Tutututututututu, Robin. Robinson. Como que salva o James West? O Bobbin. Ah. Não sei, a gente não conseguiu salvar. Pega ali, Robin. Pega lá, você. Tô indo. Tô indo, Bobbin. Oi, Bobbin. Peguei um traje de mergulho. É, de mergulho. Mas não tem lasers. Não é with lasers. Não é with lasers. Ou é with lasers. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ler aqui. Desculpa. A gente não viu. Vamos precisar destruir as raízes dessas vinhas para entrar. Devem estar por aqui em algum lugar. Lembre-se, o traje de mergulho do Robin tem um laser que pode ajudar a ser objeto de outro. Pronto. Falei que tinha. É, o traje de mergulho do Robin. É o traje de mergulho do Robin. É o traje de mergulho do Robin. É o traje de mergulho do Robin. Por enquanto não. Destrui essa raiz aqui primeiro, amor. Destrui que a gente tá vendo que existe primeiro. Por quando a gente se preocupa com os restos. Quero aquela raiz toda pro lado lá. É. Nossa. Mata os marginais então. É, tô tentando, mas são muitos. Olha, matou eu. Isso é fracota que eu posso fazer. Desmontou o nosso amigo Robinson. Bobinson. Tá aceitando? Eu acho que não. Vamos tentar aqui agora. Olha que coisa difícil. Ali, ali tava, ali tava. Aí, agora foi. Aí foi. Foi! Não passa ali, não. Teoricamente eu passo. Sai daqui, seu marginal horroroso. Não, não passo. E agora? Não, ninguém passa. Tem um botão aqui, impressão minha? Quem é que tem coisa que explode? Eu não tenho, né? Não. O que é aquilo ali? É um botão? Não, não é nada. A Chita não tem traje, né? Não. Acho que só o... E é que você não tem traje sônico? Não tenho. Não tenho traje sônico, tem magnético, tem tecnológico, tem vídeo de proteção. Aqui tem alguma coisa pra eu fazer. Tem isso aqui, mas... E aqui? E aqui? Vem aqui comigo, gente bonita. Com licença, com licença. Por favor, obrigado. Você tá. Eu tô aqui, ó. Nesse jardim botônico. Tem alguma coisa aqui pra fazer, mas não dá pra enxergar direito, porque... Não dá pra enxergar direito. Vamos subir. Você subiu, por que eu não consegui subir? Porque eu sou um noob, né? Porque eu sou um noob. Quem que quebra isso aqui? Brandy. Tem que ser o Brandy, por favor. Certamente. Vamos lá, Brandy. Força a peruca. Ele consegue, mas... Eu vou... Really? Really? Errou? Ah, não é bem que eu errei. Eu fui matar o Marginal lá em baixo. É, está bem. Está bem. Boa, Gran. Agora você escavoca ali. Você não, eu. Porque eu tô cachito. É. Só mata os Marginais, por favor. Estou descendo. Ah, mataram o Gran. Ai, que dano. Opa, surgiu a outra aqui. Destrói aí, Sr. Bobinson. Foi. Vamos nessa. Ah, desculpa, desculpa, gente. Fui batendo o Marginal. Tinha esse lixo que ainda não sumiu daí. E agora deve ser alguma coisa pro lado de cá. Certamente. Ali, ó. Vamos ver. Você não tem nada que exploda, Robin? Eu teco. Não tenho coisa explosão. Não quebra tudo aqui. Vamos quebrar. Quebra. Ah, vem aqui, ó. Calma. E aqui, ó. Saco o Brandy? Ali, ó. Aqui, ó. Tem coisa. Grande? Vai aqui com o Beco. Ah, não. É atrás de mergulho. Você. Agora você com o Skea aí. Seu laser. Robin with lasers. Robin with lasers. Robin é que salva o dia aqui. Do outro lado agora. Robin with lasers. Aê. Olha lá, Don West. Vai, vem cavuscavucar aqui. Vem cavuscavucar. Agora eu vou escavoco. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Escavusca. Agora eu... Como que eu saio... Ah, esse cara tá aqui atrás. Você vai matar... Você vai matar... Ui. Tira o pelo do meu rabinho. Sobe. Tipo, não precisa deixar a mira em cima disso. Tem que deixar o laser em cima disso. Ah, mas a mira... Não, tá com o laser. Mais ou menos, meu amor. Ui. Passou no meu rabinho de novo. O que é que eu saí de lá? O que é que eu saí de lá e nem vi que eu saí de lá e eu já explodi já. Já desmontei. Aqui é o Grandy? Fala aqui. É. Ele vai entrar no pântano. Vai lá, Grandy. Um bicicleta, um carrito de supermercado, um vaso. Legal. Isso aqui, cara. Foi, coração. Lança lá. Uou. Você não vai me escapar. Ah, cara. Eu adoraria ter essa nave. Apareça, Riniac. Ah, eles estão por toda parte. Tentos para a paz. Acabo com todos eles. Deixa a luz pra mim. É o Grandy, é verdadeiro. Ele está mojando. Ah, cara. 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 Ah, cara.